O que você quiser de ver se você me ouvir Se eu não me confiar, eu não me confiar Eu não vou falar Eu não vou falar Eu não vou falar dessa voz O que eu quero? Não é hora assim Se você me confiar, você não vai me dizer em mim Pensa o que você quiser, eu não toquei aí A opinião nos mostra que tanto faz E depois não volte atrás Não, não entende os nossos corpos, o coração Vem se antes de tomar uma decisão Não é principal, você não vai me dizer em mim Se eu não me confiar, eu não vou falar dessa voz Se eu não me confiar, eu não te pedi aí Se não, você vai me perder pra seguir me dar claro O que eu quero? Eu nunca cheguei aí Mas se você quiser, vem sempre a primeira vez Só se eu não vou mudar, é só MBA a verdade Me deve mudar, eu não sei ver o que você faz Se eu não me confiar Se eu não me encerrolar, eu não te pedi aí Se eu não me confiar, eu não te pedi aí Só se eu não vou mudar, é só MBA a verdade Eu não me confiar, eu não te pedi mim Se eu não me confiar, eu não te pedi aí O que eu quero? Se não vou mudar, essa é a minha verdade, não sei o que eu chamar Posso ouvir, me exibir, posso ouvir, você me resumir, o que quiser vai ser o seu Se não vou mudar, essa é a minha verdade, não sei o que eu chamar Posso ouvir, me exibir, essa é a minha opinião, se não acredite, me aderir o meu coração De gostar, que a minha vida gosta de mim Será que tudo o que é, você me passa, tem meus filhos, que me solta o coração É que conhece o meu amor, e as palavras tem poder, não, é que ele fará pra mim Gosta de mim, vem te falar pra mim O tempo tanto, o tempo de gostar Minha vida gosta de mim Eu sei que os dias tomaram umas mil palavras, mas é sempre bom a te sorrir Eu te amo, eu dou você, vou me ser ela, nem você, diz o que ele fala pra mim O tempo tanto, 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 o E mesmo sem saber Mas só que não finge Sei que finge estar bem Mas não me lembra E dá um ponto secar Não me amar, cheia Olha o cara cantando E na mamãe adiantar E quando eu vou saber E você vai acreditar E a mamãe adiantar E quando eu vou saber Mas tenho que aprender Que é melhor pra mim A mamãe de você Se eu tivesse uma chance Iunas faria tudo Pra você Me entender Não é besteiro Mas não que diz Acabar Vou deixar em ser local Decidei pra mim Você Creio Meu amor Porque você me deixou E agora sozinha estou Vou me pisar Para você E Γιαum Vamos começar Uma pessoa é bem de amor Se eu tivesse uma chance A razão seria tudo pra sobreviver Não pode ter uma razão Pra gente acabar Vou deixar de se amar A razão de Deus não tem no ser Que se tem todo o meu amor Porque você me deixou E agora sós me restou Depois de tempo eu tenho você Que se tem todo o meu amor Porque você me deixou E agora sós me restou Que se tem todo o meu amor 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 Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Ai que beleza Tô na parceira Tô na parceira Eu tô solteira O meu amor Enfim O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Pra tu fazer Você sabe que eu preciso Então venha comigo Vem fazer o meu Deus No meu sorriso Eu me acho feliz Eu deixo ir Você sabe que eu preciso Então venha comigo Preciso a você Quando você acha que eu sonho De você Quando você acha que eu sonho De você Quando você acha que eu sonho De você Quando você acha que eu sonho Eu tô indo 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 Vai, vai Vai, vai Vai Ela tá viva doida Ela tá viva doida Ela tá viva doida Tá vivo! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Tá vivo! Cachorro! Aqui é o confuso de jeito! Ela chegou! Ela chegou! Ela chegou! Ela chegou! Ela chegou! Só sai da mesa! Pega essa cerveya, Pega essa cerveja, Pega essa cerveja, Pega essa cerveja, Emp ? Ela tá pegadoura Ela tá pegadoura